Você vai conhecer agora a história de um casal que era sedentário e começou a frequentar a academia de fitness aqui do Clube Curitibano. E agora, bom, agora você vai saber como é que é a vida deles. Pega aí! Realmente, Mauro, para cuidar da saúde, não tem idade. Eu estou aqui com um casal super simpático, o seu Sérgio e a dona Suzana, que acabaram de treinar ali na academia. Nós vamos saber deles agora como que começou essa história aí com a academia. Seu Sérgio, vamos começar com o senhor. Como que surgiu aí a academia, os treinos na academia para o senhor? Eu acho que a influência é da minha filha, que ultimamente tem... Como ela também pratica as atividades na academia, ela nos induziu a começar esse treinamento. Essa motivação da sua filha em matricular, a senhora falou que ela já chegou e falou ó, tá matriculado, vai fazer. Quando eles eram menores, vocês incentivavam eles a praticar o esporte, a cuidar da saúde. E agora eles é que estão incentivando vocês a continuar. O que vocês ensinaram lá atrás para eles? Certo, quando eles eram pequenos, nós trazíamos ao clube para que eles fizessem esporte. Porque é uma coisa saudável, você tem que ensinar desde pequeno. E agora também é o contrário, os dois fazem muita atividade física no clube, fora do clube. E nós estávamos mais parados. Aí um dia ela chegou em casa e disse, matriculei, escolhi um bom professor, matriculei, vocês vão começar terça-feira. E agora, e como que está a vida de vocês, incluindo aí os treinos aqui na academia? O que é que a senhora sente de melhora já nesse período? A saúde melhora muito com exercício, não resta dúvida. Porque a gente sente mais disposição, mais facilidade mesmo. Eu andava muito pouco, agora eu estou me sentindo melhor para as atividades normais. Eu sempre fui uma pessoa um pouco mais parada, porque eu sou artista plástica. Então, a minha atividade já é sentada, parada, no ateliê, no isolamento. E isso aqui foi importante porque deu uma outra nuance, né, nas minhas atividades. E para o senhor, seu Sérgio, o que o senhor notou de melhora no seu corpo depois de começar a fazer as atividades aqui? É, na realidade, você melhora a sua atividade física, o tônus muscular, melhora também. É uma prática muito saudável, é bom. O que vocês podem deixar de recado para essas pessoas mais novas, que frequentam o clube, frequentam a academia, em relação aos cuidados com a saúde? É, eu acho que essa é uma prática que deve ser começada bem cedo. E as pessoas não devem nunca interromper as suas atividades físicas, contrário daquilo que eu fiz. O fato de vocês dois treinarem juntos, é uma motivação acordar pela manhã e os dois virem juntos, treinarem juntos, é uma motivação a mais? Sem dúvida, porque um impulsiona o outro, né, sempre dá aquela vontade de ficar mais tempo na cama, lógico, ainda mais que os dois estamos aposentados. Mas daí a gente tendo uma obrigação, a gente vem e depois que começa, gosta, né? E principalmente a gente se sente muito bem depois de fazer o exercício. Então é muito prazeroso, é muito bom. Normalmente, quem que puxa quem, seu Sérgio? Essa vontade de ficar mais na cama, quem que puxa quem pra vir? Eu sou mais preguiçoso. Ela é que comanda essa atividade. Bom, é isso aí. Vocês viram aqui um exemplo de que cuidar da saúde não tem idade, não tem limite, não tem nada. E sempre muito bom, né, dona Suzana, praticar esporte. Muito bom. Eu recomendo. Parabéns ao casal e você que está assistindo o Vivo Esportes, se interessou. Então, a qualidade de vida, manter a saúde em dia, procure a Academia de Fitness aqui do Clube Curitibano e junte-se a esse casal simpático. É isso aí. Procure também as redes sociais, o Facebook, o YouTube e divulguem o Vivo Esportes. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos no próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho